Filosofia é, na verdade, nostalgia. Um impulso de sentir-se em casa, em qualquer lugar. Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares, hoje com essa frase enigmática, mística, desse carinha aqui. Olha, com uma cara bem jovenzinha. Tadinho, morreu novo. E já já eu explico o porquê. Mas antes de falar sobre a frase, de falar sobre a vida trágica e mística desse homem aqui, eu queria convidar você a, já no início do vídeo, deixar sua curtida e se inscrever no canal. A gente tá tentando chegar aqui aos 30 mil inscritos e você pode fazer parte desse momento importante aqui pra gente. Essa frase, essa carinha jovem que apareceu aqui no início é de Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. Eu tentei pronunciar certo, tá? Mas esse nome grande não serve pra nada, porque normalmente a gente chama ele de Novales. O pseudônimo desse pensador alemão, um dos maiores representantes do romantismo. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo especial em que eu explico esse conceito de romantismo. É só clicar no card aqui em cima pra assistir. Novales nasceu no final do século XVIII, na cidade de Hiena, na Alemanha, e ficou muito famoso por seu pensamento e por sua poesia. Entre as suas principais publicações se encontra o livro Pólen, fragmentos, diálogos e monólogos, e o Borrador Universal, onde a frase desse vídeo se encontra. A produção de Novales é reduzida, pouco difundida e um tanto quanto obscura. Inclusive, ele deixou escritos inacabados, e isso se deve em partes a um caráter bem místico presente em seus textos, e ao fato de sua morte ter ocorrido, tá aqui então a fofoca, prematuramente aos 29 anos, devido à tuberculose. Todo mundo nessa época meio que morria de tuberculose. Sua filosofia se divide em duas principais fases. A primeira, que consiste naquilo que se denominou de idealismo mágico, e a segunda, parte pautada no cristianismo como uma religião universal, e o cerne de um modelo pra vida dos seres humanos. Então vamos nos conceitos pra gente entender a frase, né? O primeiro conceito é o conceito de natureza. Esse conceito de natureza no pensamento de Novales é fundamental pra compreender sua filosofia. Essa concepção de natureza, assim como grande parte dos filósofos românticos e de pensadores alemães após o Kant, sofre uma grande influência em inspiração da filosofia de Spinoza, e de seu conceito divinizado da natureza. De acordo com Novales, a natureza se assemelha a um plano enciclopédio de nosso espírito. Ou seja, ela é como uma árvore, e nós como flores em botão que brotam dessa árvore. Existe toda uma harmonia cosmológica nisso, uma harmonia a qual fazemos parte, flores de uma mesma árvore. Agora, outro conceito, o de poesia. Pra Novales, somente através da linguagem poética, o ser humano pode acessar, compreender e sentir essa harmonia da qual faz parte, oculta nessa enciclopédia da natureza. Já que essa natureza também é poética, a poesia dá um jeito de acessar essa natureza. Então, Bruno, o que significa essa frase? Vamos lá. Pra Novales, a vida cotidiana em sociedade, que a gente leva no dia a dia, com todos os seus afazeres, gera um distanciamento do ser humano dessa natureza originária. Assim como atrofia também nossos sentidos em relação à divinização da natureza naturada. Por causa disso, o ser humano perde de vista a sua essência, de onde ele veio, que emana através da onde? Dos sentimentos de harmonia que faz com que ele se conecte novamente à natureza. Se ele trabalha o dia inteiro, se ele se distrai o dia inteiro, se ele fica preocupado demais com coisas que levam ele pra longe da natureza, ele tá, então, longe da sua própria essência. Mas já que a natureza é uma espécie de mapa psíquico do ser humano, toda vez que o ser humano se afasta da natureza, tá se afastando, na verdade, de si mesmo. É aí que entra a filosofia, porque ela é resultado desse sentimento de desamparo, de angústia, diante da desolação que a vida cotidiana nos leva a ter. Por isso, filosofar é uma nostalgia perante nossa condição de pertencimento natural. Mas, apesar da filosofia ser importante pra Novales, a poesia é a única forma de se reaver a harmonia perdida. E aí, pra você, como é que a gente pode recuperar essa harmonia perdida? Ela existe? Será que teria jeito de filosofar em poesia? Ou fazer poesia filosofando? Conta aqui pra mim nos comentários, diga o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com alguém que possa se interessar, de visitar o nosso site filosofares.com.br e de conferir todos os links que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti